Que amor é esse que eu nem entendo Que estraçalha o coração por dentro Você não sabe o que quer Você não sabe o que quer Me ajude aí que eu tô ficando confusa Cuidado que o amor acabe, a paciência esgota Me solta ou volta Me solta ou volta Para de brincar comigo, esse joguinho é foda Me solta ou volta Me solta ou volta Cuidado que o amor acabe, a paciência esgota Me solta ou volta Me solta ou volta Para de brincar comigo, esse joguinho é foda Me solta ou volta Me solta ou volta Me solta ou volta Que amor é esse que eu nem entendo Que estraçalha o coração por dentro Você não sabe o que quer Você não sabe o que quer Me ajude aí que eu nem entendo Me ajude aí que eu tô ficando confusa Me solta ou volta Cuidado que o amor acabe, a paciência esgota Me solta ou volta Me solta ou volta Me solta ou volta Para de brincar comigo, esse joguinho é foda Me solta ou volta Me solta ou volta Me solta ou volta Cuidado que o amor acabe, a paciência esgota Me solta ou volta Me solta ou volta Para de brincar comigo, esse joguinho é foda Me solta ou volta Me solta ou volta Esse amor mal decidido é bom Mas me sufoca Borra de ações Me solta ou volta Me solta ou volta